idade, tiveram coisas que as administrações nos surpreenderam em algumas coisas que nós não acreditávamos e tiveram coisas que as administrações nos decepcionaram. Mesmo antes de ser político como agente, político partidário, eu venho acompanhando porque gosto, gosto do local onde eu moro, gosto de ver o desenvolvimento, o crescimento, o bem-estar das famílias e tenho percebido realmente que tem coisas boas acontecendo. E tem coisas que não acontecem mesmo com a minha indicação, com a minha persistência, com a minha indignação. Eu vou dar um exemplo. Esta semana voltei a encaminhar, e espero que aconteça em forma de indicação, o projeto de lei das frentes emergenciais de trabalho. Ah, você quer a volta da cesta básica? Sim, em conformidade com a lei federal das frentes emergenciais de trabalho. Porque eu sei que todas as administrações do nosso município não conseguem deixar a cidade limpa. Teve um secretário que disse, olha, na minha programação nós vamos conseguir vencer essa demanda daqui a 20 anos. E a cidade cresce e continua crescendo por uma origem desordenada. E as frentes emergenciais de trabalho, elas correspondem a uma cesta básica, uma ajuda de custo, um período de formação. Há pessoas com critérios a serem escolhidos que estão hoje em depressão, que estão hoje se sentindo inúteis na sociedade e que poderão levar uma cesta básica para a sua casa e estarão se sentindo úteis, estarão bem de saúde, estarão bem mental e fisicamente, e estarão contribuindo para com a saúde pública, para com a limpeza, para com o embelezamento e para com a identidade da nossa cidade. E eu luto por essas frentes emergenciais de trabalho. E continuo acreditando. Talvez o prefeito passado tentou, mas líderes secretários não compraram ideia. Apresentei ao novo prefeito, ainda não foi comprada a ideia. Eu continuo insistindo porque acredito que semente plantada não nasceu, vamos procurar plantar outras sementes, vamos tentar regar diferente. Eu continuo insistindo. Porque se nós contratarmos 100 pessoas por três meses, prorrogáveis por mais três meses, seis meses por ano, vai fazer uma diferença incrível no nosso município, na nossa cidade, nas limpezas gerais. E além de contribuir para com o cidadão de Lemacoborbencia, no sentido de trabalho, de emprego, de utilidade de autoestima. E eu continuo insistindo nisso. Também, falando em Jardim União, nobre colega vereador, sabe que foi da gestão passada e nós tivemos uma intensidade de trabalho durante quatro anos na reurbanização do Jardim União. E a reurbanização do Jardim União é uma necessidade, inclusive, pela própria proposta de extensão, o plano de expansão do município naquela região. Quando o senhor falou que o secretário deu essa notícia, eu entendo o seguinte. Eu acho que não depende do secretário. Talvez ele tenha conhecimento dessa notícia. O que depende está na Caixa Econômica. Nós alienamos todos aqueles terrenos públicos para a Caixa Econômica executar o projeto Minha Casa e Minha Vida. No último requerimento que fizemos para estar presente o gerente da Caixa Econômica, ele nos informou que terminando o conjunto residencial ali, Atlântico, do Rio Alegre, iam começar, então, o projeto da reurbanização do Jardim União. Claro que essa notícia é um balde de água fria. Mas eu, bem imediato, me ocorreu. Nós não podemos ficar sentados. Aquele projeto está pronto para ser executado. É só uma questão de execução. Se existe o plano de expansão da Clabin para a cidade de Telemocoborba, naquela região, por que não estudarmos essa questão social, então, com a Clabin? Se está havendo problema em termos federais, no aspecto da Caixa Econômica, no ente federal, temos que tomar conhecimento disso. E, novamente, senhor presidente, tenhamos que fazer um requerimento ao gerente da Caixa Econômica para nos dar explicações, nos deixar a par desse assunto. E não vou fazer esse requerimento aqui, verbal, porque eu quero elaborar por escrito, com detalhes, para que também os vereadores possam contribuir nesse requerimento. Porque penso que antes nós temos que tomar esse conhecimento, para depois também estarmos, quem sabe, buscando uma alternativa. O fato é que o povo não pode ficar desta maneira. Fossas, já as casas estão caindo dentro das fossas. Então, senhor presidente, para realmente encerrar, eu só quero agradecer à Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação, à administração, pelo entendimento que tivemos na questão da construção da pista de skate oficial, profissional, a uma luta que vem aí de anos e anos e anos, para que nós possamos dar atenção a essa modalidade alternativa que existe no nosso município, tornando isso uma possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, e até desfazendo essa discriminação que existe em torno desta modalidade. Então, primeiro, a discussão era que fosse aqui na Praça Castelo Branco, houve um questionamento da população em termos do projeto histórico que existe ali em Não Mexer, foi compreendido pela administração municipal, foi uma proposta de se fazer na frente do Furtadão, eu fui lá pessoalmente, eu acho que educadamente, e propus um debate nesse sentido, porque se fazer ali no Furtadão, na entrada da cidade, haverá muita circulação de crianças, de adolescentes, de jovens, em duas vias perigosas, que inclusive, se for fazer um evento nacional ou estadual, terá que fechar as ruas, não tem como fechar aquelas pistas de entrada e saída da cidade, pelo viaduto, e eu fiz uma sugestão que fosse no local que estivesse espaço e possibilidade de fechar as ruas quando fosse feito um evento. E essa sugestão foi muito bem acatada, inclusive, estão providenciando aí memorandos no sentido de regularizar o local de construção dessa pista de skate. E eu tenho que agradecer, porque assim, a gente às vezes reclama das administrações, porque nós que somos da área esportiva, que entendemos um pouco mais da cultura e da literatura esportiva, queremos dar pitaco, queremos dar opinião, mas às vezes não sabemos conversar, levar, porque o administrador tem várias outras habilidades e conhecimentos. Queria concluir melhor, mas o meu tempo estourou, eu agradeço. Muito obrigado. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Bom, senhores vereadores, vamos passar agora uma cópia para cada vereador do Código de Ética e de Decoro Parlamentar. Então, aquilo que eu falei no início, se os senhores puderem procurar a nossa assessoria jurídica para levar sugestões, para que nós possamos dar entrada o mais rápido possível nesse Código de Ética e de Decoro Parlamentar. Então, eu gostaria de pedir para os nossos funcionários, para que passem para cada vereador. Nós queremos protocolar este Código de Ética e de Decoro Parlamentar na quinta-feira. Então, nós gostaríamos que os vereadores pudessem analisar e se houver algumas sugestões para que possamos fazer alguma alteração nesse anteprojeto, para que nós, claro, depois vai para a Comissão de Justiça e Redação, também vai ter tempo depois para que se possa também ser questionado. Mas que nós possamos já dar entrada e que vá para a Comissão, já de preferência, já sem emendas, para que nós possamos, o mais rápido possível, colocar esse Código de Ética e de Decoro Parlamentar dentro do mundo jurídico, dentro dessa Casa. Também quero agradecer aos senhores vereadores, momento difícil de dor, e vocês, muitos, me acolheram da sua maneira. Com a presença, com a coroa que vocês mandaram para a minha sogra, uma pessoa que eu tinha muito orgulho de dizer o quanto eu amava, e ela sentia isso porque eu demonstrava isso, porque ela me tratava como um filho. Tanto que até hoje, quando alguém vai contar uma piada de sogra perto de mim, eu não deixo. Não deixo porque a minha sogra foi a minha mãe, ela sempre esteve ao meu lado, assim como a minha mãe está. Então, tenho certeza, pelo trabalho que ela fez, ela está em um bom lugar. Então, quero agradecer a todos os vereadores, funcionários, que deram o seu apoio, e estão dando esse apoio ainda nesse momento que a minha família está passando. Quero agradecer a vocês, e isso daí, só Deus que pode recompensar a cada um. Nada mais constando, então encerro o nosso trabalho dessa noite, agradecendo a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que se fazem presente, e convido, então, para a nossa próxima sessão extraordinária, que será realizada no dia 23 de março, reunião ordinária, que será realizada no dia 23 de março, às 17h30, nesta Casa de Leis. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.